Estão em disputa os Jogos de Integração da Terceira Idade aqui de Joinville. Esta é a 31ª edição da competição e no último sábado teve mais uma etapa. Aconteceram as provas de atletismo, foi lá na pista da Univille. Mais de 70 pessoas participaram. Teve prova de corrida, salto em distância, arremesso de peso e até lançamento de dardo. Mas além da disputa pelas medalhas, o que todos ganham mesmo? Saúde, qualidade e vida, viu? Isso sem contar na alegria. E nos momentos de confraternização entre amigos, olha só. O momento é de disputa em mais uma fase da 31ª edição dos Jogos da Terceira Idade, o atletismo. E por aqui a conquista vem com apoio, não há rixa. A superação é de cada um e para todos. Nessa etapa teve desde o salto à distância até a corrida. Seu José percorreu 5 quilômetros, mas o currículo dele é extenso. Meu currículo de corrida é treinar todo dia. Esse é o currículo. Quantas participações já? 164 corridas oficiais. Aos 62 anos, ele corre desde os 55. Ainda brinca. Gasta com inscrições nas provas. Nada em remédio. O intuito meu, a maior importância minha é ter saúde e ter vontade de vencer as enfermidades, porque a gente está numa idade já bem avançada, mas a minha saúde é muito importante para mim. E a dona Zedir também é apaixonada pelas corridas. Aos 73, desde os 50 anos, pratica atividade. Mas dessa vez ela resolveu se aventurar no salto à distância. E na categoria dela, levou o pódio da lição de saúde e qualidade de vida. Nunca, nunca fiz isso aí. E o que que achou? É bom até. Só que eu tenho medo de me machucar, porque depois eu vou correr, né? E corrida é tudo para a senhora? Para mim, sim. Eu corria só corrida longa, né? Corrida pequena não corria. Eu fiz 12 maratonas. O que que é ter qualidade de vida para a senhora, hein? É poder andar, correr, né? E se divertir, né? Passear. Isso aqui tudo para a senhora, o que que significa? Isso é bom, né? É saúde, né? Ao todo, 76 inscritos participaram das provas. E novas etapas virão, como bota e jogos de mesa, com mais participantes. Uma iniciativa que já é tradição em Joinville e de portas abertas para quem quiser iniciar. Tem atleta aqui que já correu 6 horas da manhã cedinho, 6 km e agora está correndo mais 5. Então, de fato, inspiração para todo joinvilense. Na secretaria, nós falamos que o esporte é para a vida toda. Então, desde o atleta que está começando com 6 anos de idade na ginástica artística e depois aqui também na terceira idade socializando, fazendo aquilo que a gente espera realmente do esporte. A recriação e a diversão. Na pista, na torcida, nas conversas. O que mais importa aqui é toda essa confraternização. Dá até para dizer que recorde olímpico é o que cada um comemora na sua marca, mas com uma vitalidade que inspira. Deixa eu saber então, o que significa fazer parte de um momento como esse? Saúde, qualidade de vida? Ah, é tudo de bom, né? E hoje casou com esse dia maravilhoso aí, né? Estava com esse grupo bacana aí, todo mundo se esforçando, correndo. Eu acho que esse é o nosso intuito de vida agora, né? É se manter, é tentar ir mais para frente na nossa vida aí. É isso mesmo? Fica até uma inspiração, eu diria, né? Ah, com certeza. Eu também já estou nesse meio, mais de 20 anos e quero continuar até onde der. E para o senhor, teve alguma virada, Thiago, não vou cuidar da minha saúde ou sempre foi assim? Teve, teve. Tanto é que eu iniciei nas corridas devido a um problema de saúde. Meu colesterol estava um pouquinho acima do valor, aí o médico falou, olha, vai para a atividade física, senão vai ter que tomar remédio. Isso aqui, além da saúde, é amizade, o ciclo de amigos que você forma aqui nas corridas. Demais, viu? Demais, o pessoal realmente alegre. Não se falava em doença, não se falava em tristeza, não. Sol bom, se falava o quê? Em sorriso, em correr, comentavam as provas. Um clima realmente daqueles inspiradores. Pessoal que está aí, ó, firme e forte nos Jogos da Terceira Idade. Só parabenizar, viu? A gente tem o pessoal, inclusive, ali, ó, Dona Zedir. Ah, eu corro, por que não posso, então, fazer o meu salto? Está ali. E assim aconteceu, saiu com medalha ainda, né? Olha, a segunda etapa dos Jogos, com as modalidades de jogos de mesa, bote, a dança de salão, vai ter também danças coreografadas e danças folclóricas, vão ocorrer nos próximos meses. E o grupo sabe, né? O pessoal aí que faz parte. A gente teve, inclusive, há alguns meses, escolha do rei, da rainha da melhor idade. Tudo isso faz parte de uma grande confraternização para quem quer chegar o quê? Bem naquela que é para ser a melhor idade, não é? Inspirador demais, viu?